Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Eu sou... Eu não faço hoje a muito... Vocês gostam muito de vocês vindo desse canal. Agora você fez minha xoxotinha de mel. Cair no trem, SMzinho animação. Alex. Alex. Tô barba feita, eu sou calvo até na barba. Tchau. Pula. Pula lá no trem. Eu falei pro seu irmão que a irmã da Gabi é músico, né? Aí eu li que toca a porra toda. Aí eu falei pra ele, o negócio de um curso não dá certo pra mim não. Eu desafio na dança do vião. Quase cinco milhões de... Mas eu falei, não é nem mesmo, hein? Mas pra mineiro tudo é trem. É, pulou no trem ali. Eu vou chegar no trem não, Zanfa. Vai, 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 vai. Chega, chega, chega. Bora! Zanfa foi muito engraçado, velho. Tá? Tô acordando assim pra caralho e fazendo pós pra ele. Eu já tô no terceiro remédio diferente. Essa pós, Zanfa, tu não deixou nem a porra de uma arma que presta ali pra mim, velho. Vai tomar no culo pra próxima vez e cair no bagulho, velho. Eu cheguei lá, eu cheguei lá. Puxa a mira pra tirar, filho do crânico, botão direito do mouse. Você já jogou esse jogo mesmo, Renil? Alguma vez? Eu já. Eu já. Puxa a mira que tem assistido vocês, tá ligado? Não, não, não. É, o pior que nem a gente horroroso faz isso, sabe? Você tá abrindo uma nova categoria, né? Uma nova categoria de burrice e ser horrível. Parabéns. Pulei meu, pulei meu. Tem coisa errada aqui, velho. Pulei meu, pulei meu. Aqui do lado. Pera aí, que o meu controle que passou, parou, parou. Aqui em cima, aqui no amarelo. Eu ia comprar arma, levei um quilambão. Eu ia ficar aí brincando, vinho. Fica todo mundo merendando, velho. Eu já merendei, meu amigo. O povo tá batendo um prato aí, eu tô ouvindo bate-prato daqui, um plá plá plá. Eles me acertaram. Eu levei tiro dali de cima, é só... Daqui dá pra me revivar, daqui dá pra... É só vir pra cá. Vem, vem, vem. Véi, se não for subindo... Sou eu, né, véi? Tinha gente que nasceu pra ficar juntos. Boa, 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 boa. Time, 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 time. É, foda-se, abandonei. Caraca. Estourou no pelo, estouro no pelo. Foda-se, abandonei. Eu vou só parar aqui atrás daqui e furar. É, você parou aí, você parou atrás aí e me deixou, filha da puta. Bora, 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 bora. Tem tempo que chegar aqui. Tem tempo que chegar aqui. Tem tempo que chegar aqui, Vitor. Viado. Vai, 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 vai. Não chora não. Se chorar é pior. Ah, Vitor, vai tomar no cu, velho, joga com nós. Mas o merendo fala de aposta, cara. Você nunca joga com a gente. Pra quê? Pra você botar no carro e me levar pra um penhaço quando tem gente atirando em mim? Tô pelado. Vieira, pera. É o Vieira hoje, ô Mara. Cara, a conexão deles é muito surreal, né? Hoje é a forma que eles se conectam de brincadeira e tudo. É uma amizade muito maneira. É muito difícil você encontrar uma pessoa assim, que mesmo você xingando dessa forma, quando eles se xingam, ainda continuam amigos e não parem de se falar. Ah, hoje em dia eu vou brincar, algumas pessoas vão falar porque a coisa já se ofende. Ah, pode ficar raro. Ah, o cabelo não dá uma live. Não dá uma like, não é completa. Esse é o like pra vocês. Se gostou desse like. Beijinho. Tchau, tchau.